Tchau, 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 estupar. Tchau. 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 se Deus é o que você é? é o que você é? é o que você é? não é? é um pouco de futebol não é? não é? não é? assim eu já? não é? não é? não é? não é? não é? não é? oi 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 o Boa noite. Isso quando estáPMato, ainda não está. Isso é tudo que está dentro. Por enquanto está em uma Teresa, em Jesus, a Deus. Não, é que eu não tinha acabamento. A gente quer dizer que está em скareza. di kitab Al-Quran. Aginê verão já matou. Sólo lá. E aí eu vou com a doctor. Edição aliás da Ejãt- beraber com a ser líder. Mas não não dá pra cá assim. É tudo em única. Mas, eu fiz as emburrasão. Agora, eles me ajudaram. Os três, mas não são as mesmas. Até a bíblia com a ser estímulada. Mas ele alguma queda em pedulidade de excrução. Até aqui em opened. Mas, mas... a sua amiga sua amiga sua a romper 5 juta r$ 500 R$ para mimita com um aliado Bira táfata-fato istipla sholat selesai kerja dari baba Today pouquinho pedro Hai como é o aqui gini e-book 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 é-booking semangat Seja que eu tenha solado em correção Deus abençoe. Seja que eleilido, pode, Deus abençoe. Seja que ele não tenha solado, pode. Ele é assim. Benar. É para quem bidi-derita e bebida. Ele não quer dizer é o que não é doença. Ele não quer dizer o quê? Não? Basta ela, não consegue saber que o que você fica mais. Já não emociona. Claro, isso significa que não é beba, não é de doença. noты eu já não trei não ходi não trei 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 Acompança porque XP nessas. Então eu venho Eu não sou só fazer. Vou deixar tudo o amor. O que Deus não sou? Eu não sou de Deus. Eu não sou de Deus. É tudo do que Deus agradecer. turismo Eungs Dizem card é E aí a trauma-in-in a trauma-in-in trono penyakitnyaدي doktor oho 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 tángi muito bom um eu não é nada cedula numul muito bom eu não 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 é nada mais pago aqui o outro lado de CDU ada orang sonde-de-de-daura meu Deus foi, foi, fator. da um. É, ele não foi aceso agora. Sim, 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 sim. Di Cilda Perché na Paragsy a mas não é difícil mas não é que nem de banho é 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 tudo é é é é eles existem a gente tem o bumbum a gente tem que falar que o bumbum o 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